Chá de Tríbulos Terrestres Ferveu, desligou Adiciona uma Duas colheres de sobremesas cheias Deixeu bem e tampou Olha essa cor linda que fica O chá de Tríbulos É excelente pra combater a infertilidade A perda de libido Além de ser excelente pra combater a diabetes Doenças inflamatórias no fígado O colesterol alto Além de vermes E prevenção pra vários tipos de câncer Em mulheres O consumo do Tríbulos aumentou O desejo sexual A excitação A lubrificação A satisfação sexual E a redução de dores Durante a relação sexual Para homens Os estudos mostram que o Tríbulos Pode aumentar a produção de testosterona Favorecer o ganho De massa muscular E também aumentar a proteção cardiovascular O aroma é bem amadeirado E o sabor é bem adocicado Uma delícia Sugestão de consumo Para efeitos terapêuticos Três vezes ao dia Ao acordar em jejum No meio da manhã E no meio da tarde E aproveite a Black Friday Do grupo Rocha Saúde Com até 70% de descontos Link nos stories O chá de Tríbulos É uma verdadeira Maravilha